O número de pessoas que trabalham para garantir uma grana extra nessa época do ano não para de crescer no país. O fim de ano é o melhor momento para ganhar dinheiro, né? E ideias de empreendedorismo não faltam para o período. A reportagem vai contar sobre isso. Pode balançar. Obter uma renda extra para ajudar o orçamento familiar foi fundamental para a Clarissa durante e após o período de agravamento da pandemia do novo coronavírus. A veia artística da professora de dança migrou para o artesanato, restauração, crochê, trabalho em madeira. A arte já está na minha vida há muitos anos, desde quando eu nasci, desde criança, era um hobby que eu gostava muito. E há sete anos atrás eu comecei a fazer algumas coisas de artesanato para ocupar o meu tempo livre. Eu fui professora de dança por 16 anos e tinha muita lacuna de tempo. Então comecei a fazer como um hobby que foi tomando mais espaço. Um dinheiro sagrado que aparece como ativo no balancete do fim do ano. A artesã trouxe o empreendedorismo de família. Vem das minhas avós. Minha avó paterna é uma pintora com lápis de colorir perfeita, maravilhosa. Então esse amor pela pintura veio dela. Minha avó materna fazia enxovais, virões bordados, naquela época, camisolas de seda bordado com renda. Então a costura veio dela. E a moça prendada começou na máquina de costura que ela deixou para mim de herança. A contratação de serviços em áreas de alimentação e produção de eventos despertou nas amigas Carolina e Mayara, que trabalham durante a semana em uma clínica odontológica, o interesse em faturar uma grana extra. No fim do expediente comercial, uma faz bolo. A outra fecha contratos como cerimonialista. Tudo começou realmente por amor ao que eu gosto de fazer, ao cerimonial, ao cuidar de um evento. E aí conciliou, igual eu falei, o útil ao agradável, que ajuda na renda um extra a mais. Ainda mais agora que teve a pandemia, que várias pessoas de eventos pararam, ficaram sem trabalhar. Por eu ter um outro emprego, isso não me prejudicou tanto. Diminuiu na minha renda mensal, mas não me diminuiu tanto pelo fato de ter esse emprego fixo. Eu tenho uma paixão pela confeitaria. É uma coisa assim, uma tradição familiar. Minha mãe, assim, a gente era pequenos e ela fazia o bolo ali para a gente, né? Assim, não tinha uma condição de comprar, mas ela fazia com todo amor e carinho. E isso despertou o desejo em mim de me tornar uma confeiteira. E hoje eu faço por amor, por carinho, por paixão mesmo pela área. E uma renda extra, né? Que me ajuda muito, mais o meu esposo. E tem sido, assim, sucesso. Seja para complementar o salário do mês ou alcançar metas financeiras, a dupla sacrifica o horário de folga por uma causa nobre, o prazer de ter o orçamento em dia. Por ser evento, normalmente é feito à noite, a maioria dos eventos. E nos finais de semana. Como aqui na clínica a gente trabalha de segunda a sábado, horário comercial, e aí eu consigo auxiliar nessas horas. No horário de almoço eu vou no cliente, converso. E quando vai chegando o próximo evento eu me dedico muito mais. E no final de semana eu fico por conta do cliente para poder realizar da forma que ele está esperando. No período de Natal e Ano Novo, as confraternizações movimentam o comércio. Basicamente, fisgar parte desse valor em dinheiro é uma maneira encontrada por muitos brasileiros para pagar dívidas atrasadas, quitar empréstimos, financiamentos e colocar a vida financeira no eixo. Nós temos a entrada do 13º, que alguns aplicam em reformas e melhorias e pagamento de dívidas, né? Mas o valor exato nós não temos, porque é um movimento constante. O certo é que a economia injeta, sim, esse adicional, esse serviço extra, e também essa entrada de dinheiro extra, principalmente com o 13º, férias de final do ano. Mas há entrada, sim, de dinheiro. Os serviços adicionais são feitos pela necessidade de quem recebeu dinheiro e precisava de comprar algo, e também a reforma ou a melhoria de um bem. É o dinheiro novo, né?